Isso é pegada de vaqueiro, pros corações apaixonados Menina, eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo acelero o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Vê assim na aventura e te falar da formosura que teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz, eu penso em nós Você faz ganhar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor, pequena flor Pequena flor, pequena flor Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Eu vim assim na aventura e te falar da formosura que teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz, eu penso em nós Você faz ganhar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor, pequena flor Pequena flor, pequena flor Pequena flor, pequena flor, pequena flor, pequena flor Pegada de baqueira Pegada, pegada, dedica pra aquela pessoa Aquela que mora no seu coração Isso é pegada de baqueira Os corações apaixonados Beijo 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 Tchau, tchau.